Essa é minha nova sandalinha. Uma gracinha, não é? E só a minha sandalinha vem com xodó. O meu bichinho virtual. Você precisa dar comida, praticar exercícios. Ah, e se o bichinho ficar doente, você não pode esquecer de dar medinho, tá? O xodó não late, não tem rugas e nem morde os móveis da casa, por favor. Baltazar, tô brincando, Baltazar. Nova sandalinha da Xuxa. A única que vem com xodó.